A Secretaria de Saúde de Porto Alegre promoveu nesta manhã a primeira caminhada da rede de atenção psicossocial no centro da capital. O evento reuniu profissionais da saúde, autoridades e pessoas que estão ou estiveram em centros de tratamento mental. A iniciativa faz alusão ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, comemorado neste 18 de maio. São várias as mensagens nos cartazes, todas com o mesmo objetivo. Lutar pelo fim dos manicômios. Rafael é exemplo dessa luta. Depois de passar por internações e centros de tratamento, ele agora trata a esquizofrenia no posto de saúde perto de casa. Me sentia muito deprimido, muito confuso e trocando de ambiente, morando no registro terapêutico, eu adquiri uma nova personalidade, uma nova perspectiva de vida. Entre os cartazes, muitos alertavam para a relação entre racismo e saúde mental. Mais de 70% da população que está hoje em manicômio, assim como a população que está no presídio, enfim, é negra. Eu acredito que o racismo seja uma estrutura da sociedade, enfim, que vai causar muito sofrimento para psiquias de sujeitos negros, né? Porque, enfim, ele está para além de uma relação de violência física, né? Para garantir uma sociedade sem manicômios, é preciso investir em outros espaços, como os CAPES, Centros de Atenção Psicossocial. O secretário de Saúde de Porto Alegre reconhece que faltam CAPES na cidade, mas afirma que há investimentos em qualificação. Como meta, a gente expandiu os CAPES, especialmente os álcool e drogas, para fazer esse cuidado. O CAPES infantil também, nós temos uma preocupação muito grande com as nossas crianças, que se a gente fazer esse cuidado, isso vai evitar problemas maiores futuros. Então, nós estamos expandindo isso. Além disso, nós estamos trabalhando com o cuidado na atenção básica, de fazer matriciamento em saúde mental, ou seja, dando condições que a atenção básica possa ser mais resolutiva nesse cuidado. A data surgiu em 1987 e é uma iniciativa dos profissionais de saúde mental, cansados do tratamento desumano dado aos pacientes. Para marcar a data, houve uma caminhada no centro de Porto Alegre. Depois, a apresentação do grupo de teatro Povo da Rua mostrou o julgamento de uma mulher condenada por não agir conforme os padrões da sociedade.